Ah, pelo barulho vocês devem imaginar, choveira de casa, torneira da fia, que você tem que lavar as vasilhas, né? Mas se o meu caso for eu, o ângulo da testa rasgado é no hospital, escutando aquele barulho da descarga lá do banheiro, né? Então, é esse barulho aqui, ó. Gostou? Já é a terceira vez que eu venho aqui. Vocês vão ver que tem que o Massaro e que o rapaz tá de som, que é um idiota, né? E hoje eu vou ter que retornar aqui porque eu não consigo deixar a entrada da minha taquilada, no vlog, que é a tenda daqui, né? Então, eu vou revercer aqui, ó. Só que depois. O pregado é a gente pular aqui, ó. Já foi na brisa aqui, hein? E, ó, dá um ozó. Dá um ozó. A criança é o gado aqui. O pessoal tá lá no carro, lá, meio empurradinho, lá, meio cansado. Gil, mano. Já não, mas tá esquentado. Mas é o Gil, bebê. Mas é esse aí.